O projeto não foi escrito agora, o projeto já foi escrito lá quando abriram as inscrições ainda, mas não havia sido contemplado e aí houve uma reorganização então com todo esse trabalho de equipe mais uma vez, a gente então conseguiu com que Lagoa Vermelha fosse contemplado com esse centro de dia para os idosos, seria como se fosse uma creche para os idosos, onde Morona tem uma pessoa idosa que depende do cuidado dele, e o Morona precisa fazer uma consulta em Porto Alegre, tem que ir a Porto Alegre e consultar, para eu levar esse idoso junto comigo daqui a Porto Alegre, são quase 5 horas para ir, mais quase 5 horas para voltar, tem um parente que pode ficar com ele de noite, mas não pode ficar durante o dia porque trabalha, então de repente a gente tem que colocar esse centro de idoso, leva o idoso lá, ele vai ser muito bem cuidado, e a convivência com outras pessoas, então seria uma espécie de creche do idoso, que eles possam interagir e fazer atividades que serão ofertadas dentro desse centro de dia, e aí posso dizer algumas, alongamento, a dança, a arte, a própria culinária, então esse centro de dia de convivência, como se fala, por que a gente optou em de repente fazer lá no mesmo espaço do lar do idoso? Para a gente aproveitar essas pessoas que estão lá, aproveitar essa estrutura que está lá, a estrutura humana, as pessoas que moram no lar do idoso, ter uma convivência com outras pessoas, isso é muito importante, isso é saúde mental.